Bom, estamos aqui com mais um programa fenômeno novo pela Rede Mundo Maior de Televisão. Com grande alegria vamos fazer a nossa visita em vossos lares, que fazemos toda semana aqui com muito amor e carinho. Então em nome de todos aqui da Rede Mundo Maior de Televisão, agradeço o carinho e audiência de vocês. Hoje nós temos vários assuntos aqui para tratar. Nós temos UFOs na Bíblia, temos um caso de UFOs no espaço, um contato de terceiro grau nos Estados Unidos, no estado de Iowa, e depois um caso envolvendo a materialização de espíritos. Então vamos começar, como é dito pelo começo, para não perdermos mais tempo. E como eu comentei aqui, o primeiro evento ocorreu em 880 a.C., que foi o arrebatamento do profeta Elias. Elias estava no deserto com um acompanhante, quando subitamente do céu desce uma carruagem de fogo e dessa carruagem, dessa energia que é descrita como uma espécie de turbilhão, ela acaba elevando o profeta Elias que vai até a dita carruagem e a levada embora. O resultado foi um jovem, que era o acompanhante de Elias, voltar até a aldeia mais próxima, em pânico, com a manta do seu mestre, narrando o que havia acontecido. Manta por quê? Nós sabemos que o deserto é quente durante o dia, mas como não há uma cobertura vegetal que previna a perda de calor do solo, o deserto é muito frio à noite. Nós temos temperaturas aí na faixa de 50, 60 graus durante o dia e temperaturas às vezes até abaixo de zero durante a noite. Daí o manto, o que prova também que o profeta realmente foi levado e como prova disso o rapaz trouxe não só o testemunho, mas a manta que Elias deveria vestir no período noturno. Como nós vemos aqui no caso, realmente não poderia ser uma carruagem de fogo. Isso é uma analogia que foi feita com os conhecimentos de época. Não podemos esquecer que o povo hebreu naquela época, ou qualquer outro povo de qualquer região do planeta, não saberia descrever um evento tecnológico. No caso, uma aeronave, hoje nós chamamos de objeto voador não identificado ou ovo, que teria descido e por algum motivo arrebatado o profeta Elias. Quando nós falamos em termos de um turbilhão, que é o que é dito na Bíblia, nós temos uma analogia, um comparativo, até melhor, com o caso ocorrido nos Estados Unidos, no final da década de 60, quando foi visto um UFO, a baixa altura sobre o mar. E as pessoas narram, várias testemunhas, que da água subiu um turbilhão de água que chegou até o objeto, muito semelhante com isso que é descrito pelo jovem companheiro do profeta Elias. A água subiu, assim como o profeta. Então eu acredito que esse turbilhão seja um efeito secundário de um outro mecanismo, talvez um sistema de antigravitação, que foi focado ali no profeta Elias e o teria levado a bordo do veículo. Não podemos esquecer que os UFOs acompanham o povo de Israel desde o seu início. Nós temos o evento da fuga dos hebreus do Egito, nós vemos quando Moisés abre as águas do mar e o povo de Israel ali atravessa para logo em seguida, quando as topas egípcias se aproximam, as águas se fecharem. Logicamente isso com um gesto não seria possível, necessário muita energia para fazer isso. Talvez um campo eletromagnético ou gravitacional muito intenso para segurar as águas naquela posição. E foi uma tática brilhante, porque realmente impediu completamente que o exército egípcio pudesse fazer algum mal ou algum dano àquelas pessoas que fuziam do Egito. Fora isso, na época do Cristo também, a estrela de Benin, que é ainda um enigma do que poderia se tratar, alguns falam em conjunção de planetas, mas seria impossível esses planetas pararem, essa conjunção parar no céu, jogar um feixe de luz ali onde é que o Cristo nasceu e depois retornar, guiando novamente os três reis magos ou homens notáveis, que seria a tradução mais exata. Mas nós vemos que esses objetos há muito tempo estão com o povo hebreu na travessia do deserto do Sinai, que se fala que os hebreus vagaram 40 anos. Isso é um número esotérico. O povo hebreu jamais poderia ter ficado 40 anos vagando no deserto, a não ser que fosse dando voltas. A região ali não é tão grande assim para que o povo ficasse vagando 40 anos. Foi muito tempo, realmente. Aí não podemos esquecer da nuvem que jogava o maná, um alimento para que aquelas pessoas não passassem fome. Outra coisa, os hebreus sempre eram guiados ou por colunas de nuvens durante o dia e à noite por colunas de fogo. Nós não podemos esquecer que os ufos à noite são extremamente luminosos. É um jeito muito fácil de você ver um objeto voador não identificado à noite, justamente por isso, pela grande intensidade de luz emitida por esses objetos. E se haveria uma ligação do profeta Elias com essas civilizações que nos visitam, quem sabe, como não podemos negar, também não podemos afirmar isso. Mas o Cristo com certeza tinha essa ligação porque ele mesmo admite a sua origem de fora da terra. Então, vimos que não poderia ser uma carruagem de fogo responsável por levar o profeta Elias. Realmente foi um objeto, uma aeronave extremamente avançada, muito mais do que nós temos no dia de hoje, que foi a responsável para a elevação do profeta Elias. Nós vamos agora para um caso no espaço, logo depois do intervalo, porque nós já estamos quase na hora do intervalo, vamos falar da primeira mulher no espaço, que foi a cosmonauta russa Valentina Tereskova. Ela também, como outros colegas seus russos ou norte-americanos, também teve as suas experiências com objetos voadores não identificados no céu. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já já voltamos para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje. Então, até já.